Fala galerada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E sim, esse é o vídeo, talvez, eu acho que vai ser o vídeo da venda desse Civic aqui. Galera, hoje eu vou fazer, como eu já tinha falado lá no meu Instagram, então se você não me segue lá, eu solto tudo antes pra vocês. Lá é mais em tempo real do que aqui no canal, né, porque lá eu consigo fazer as coisas mais rápidas do meu dia a dia e mostrar pra vocês. Mas eu tô aqui na loja do meu amigo André, aqui no Meia, na HTJapan, galera, ó. HTJapan, tô esperando ele chegar pra abrir a loja, porque como eu comentei lá no meu Instagram, por isso que eu falo, me segue, galera, me segue lá. E também comentei, eu acho que uma vez no vídeo aqui, eu vou tirar as molas e mais algumas coisinhas do carro para melhorar o custo final da venda do veículo. Isso foi feito e hoje eu vou tirar as molas e o meu lipezinho traseiro, né, meu spoiler traseiro. Mas calma, antes de você pensar, pô, Generoso, vende pra mim, tem uma fila de gente querendo comprar, já tem gente de fila de espera, ou seja, é muito provável que se a pessoa primeira não quiser, a segunda vai querer, se a segunda não quiser, vai querer. Enfim, caso eu não consiga vender esses itens, eu vou anunciar lá no meu Instagram, então me segue lá, vou anunciar lá e o primeiro que quiser, caso essas pessoas não queiram, vai lá e compra, beleza, galera? Então eu vou tirar as molas, vou tirar o Lipra aqui e vou deixar o DVD para o rapaz que ele tem criança, a gente entende, né? Beleza? Então hoje a gente vai tirar as molas, vamos ver o que a gente consegue gravar aqui. Eu quero alertar a galera que veio para o meu canal através desse modelo aqui de geração 7, fiquem tranquilos, amigos, não vai acabar o conteúdo de geração 7 aqui no canal. O que não falta é amigos com esse carro, o que não falta são vocês que compraram esse carro, então a gente vai ter muita matéria com esses carros aqui, muita reportagem, muita coisa sobre mecânica, customização, fiquem tranquilos, tá? Vários amigos meus têm esse carro, então eu vou continuar trazendo conteúdo desse carro, tá bom? Fiquem tranquilos, sem pressa, não precisa sair do canal, preciso de vocês. Agora eu vou esperar ele chegar aqui para abrir a loja e vocês vão acompanhar todo esse passo a passo, toda essa tramitação que vai ser a venda do carro, não sei se o vídeo vai acabar hoje ainda, tem isso, eu tenho que entregar o carro, não sei se vou entregar hoje, não sei como vai ser, tá galera? Então talvez tenha variação de dias, mas vamos lá, valeu? Torce pelo canal que vai vir uma coisa muito legal, galera, vai vir muito legal, vai vir no prazo que eu queria. Se Deus quiser vai dar tudo certo, torce por mim, torce pelo canal, torce pelo nosso crescimento, porque isso aqui não é para mim, isso aqui é para vocês. O conteúdo que eu faço é para vocês, exclusivamente para vocês. O que me faz ter o trabalho de chegar, gravar, fazer vídeo, editar os vídeos, é tudo exclusivamente para vocês inscritos. Beleza, galera? Agora é aguardar e continuar nessa saga. Então fico um pouco emocionado toda vez que agora eu entro nesse carro, porque foi ele que me deu todos vocês, foi ele que me abriu as portas. Só estou vendendo mesmo para dar o próximo passo. Tenho certeza que quem ficar com esse carro vai ser muito feliz, que é o carro maravilhoso, não tenho nada a reclamar. Queria muito continuar com ele para sempre, queria ter esse carro na garagem, queria até deixar com meu pai se eu pudesse, mas infelizmente eu não posso, não tenho essa condição ainda. Quem sabe um dia eu compro de volta, talvez, né? Então, vamos embora. O André abriu aqui a loja, galerada. E olha o que eu tenho aqui na minha frente, um acorde V6. Vai bater o ventilador aqui na câmera, pera aí. Um acorde V6 sem motor. Só a GoPro consegue captar todo esse ângulo aqui, do tamanho desse motor aqui que ficaria aqui em V6. Galera, esse aqui é um V6. Olha isso, olha a estrutura do carro. E esse aqui é blindado, hein? Olha o tamanho disso aqui, hein? Ó, caramba, tu grande. Olha que interessante, galera, acabei de ver isso. Geração 7, que é o meu. Geração 6, que é o do André, na oficina aqui. E aqui o G5, que seria o quinta geração, só que esse é o Coupé do Lipe. Falando sobre esse carro, galera, ainda não está pronto. Já foi feita a parte da montagem do motor, mas ainda não está apta a uso. Eles estão fazendo os testes ali, tem que fazer talvez uma limpeza ali do tanque. Sistema todo de combustível do carro, entendeu? Como ele ficou parado um tempo, eles estão tentando ver dessa forma também. Já está montado, então quando eu tiver novidade sobre esse carro, eu trago aqui para o canal. E o André ali atrás, galera, faz aqui a mecânica, faz troca de óleo, filtro, mecânica geral. E também tem a lojinha aqui dele. Quem estiver precisando de produtos, vier aqui, precisa trocar óleo e tal, tem tudo aqui. Valeu, galera, a todos os olhos, ó. O Lubrax, 1030, o Mineral, tem semissintético, tem uma pancada de marca boa aqui também, Petronas. Enfim, fazendo isso, que é um colega nosso, é mais um parceiro do canal. Mais uma dica para você que procura pessoas recapacitadas para mexer no seu Honda, mexer no seu Toyota. É aqui na 24 de Maio, no Meier, bem na principal mesmo, galera. É ali, ó. Ali é a principal e aqui fica a obceira. Vou mostrar de frente, tem um caminhão aqui do lado que está um barulho absurdo. Mas é isso aqui, ó. A gantejaba, valeu, galera? E aqui estão as molas originais do carro, galera. Ficou guardadas na casa da minha mãe. Aqui está o escape original do carro que vai com o carro. Som original, até o óleo que sobrou um pouquinho, né? Aquela troca de 3,5. Minha grade frontal também. E, falando nisso, eu tenho que tirar o tal Hulk, galera. O tal Hulk vai comprar outro carro, senão eu bato na garagem lá. Então, meus amigos, eu recebi uma notícia agora. Não sei se está com eco no áudio aí, eu estou dentro de uma salinha aqui para explicar melhor para vocês. Eu recebi agora uma notícia que a pessoa que ia comprar o carro não conseguiu resolver a parte de pagamento. E isso vai atrapalhar um pouco o planejamento que eu havia feito, conforme eu tinha falado no início do vídeo. Então, está sendo um vídeo bem intenso, porque eu comecei falando que estava praticamente tudo certo. E, dessa forma, não está. O negócio não está fechado. O que vai acontecer a partir de agora? Mesmo assim, eu vou tirar as peças que estão no carro. Mais uma vez, lembrando, as peças já estão praticamente vendidas. Tem muita gente querendo. E o que eu vou fazer a partir de agora? Assim que eu tirar as peças do carro, eu vou anunciar novamente o Civic, eu vou abaixar o valor dele e vou vender ele totalmente original. Devo vender ele, não sei, eu vou tirar um mil reais aí do anúncio, entendeu? Para ajudar também a galera, porque ainda tem a pessoa que dá aquele chorinho, a brasileira adora dar um chorinho. Então, assim, vou vender ele totalmente original, sem os acessórios, até para dar mais campo de valor final do veículo, tá, galera? Então, assim, eu fico um pouco chateado, porque o cara gostou muito do carro, fico muito feliz vendo o carro, senti o carro, talvez ele consiga ainda comprar o carro, deixou aqui a... Pô, Jean, vou correr atrás e tal. Pode acontecer ou não. Então, assim, o vídeo está sendo gravado na quarta-feira mesmo, nesse dia, talvez saia hoje mesmo, então, assim, estou atualizando para vocês. Vou tirar tudo ali, fico chateado, porque eu já queria finalizar essa venda e eu quero antecipar mesmo meus projetos que vocês estão acompanhando, então, assim, tomara que dê tudo certo para ele, comigo, com o carro, com o ele original, com certeza vai chamar mais atenção para as pessoas que não são apaixonadas por personalização, por Honda, estão querendo só um carro, mas mesmo assim, não vou colocar um carro com valor lá embaixo, porque não tem como comparar um carro de mercado no comum com o meu. Isso é fato, tá, galera? Vai ser um preço que eu acho justo para o carro, tá? Então, é isso. Queria atualizar vocês. Peço desculpas pelo início longo explicando, mas eu tenho que explicar, vocês são os meus seguidores. E é isso. Vou tirar as coisas ali, vou mostrar para vocês. E gravei também um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre o Momo ou o T-Ramp. Beleza, galera? Então, segue o fluxo. Vamos lá. Aqui está meu motocedor da frente, com a mola, com a IBAC. Vocês viram como o curso dela é menor, para ação a outra. Tá aí. Vou botar o original agora. Galera, esse aqui é o amortecedor Showa, que é o original do carro. E os quatro do meu carro são o Showa, tá? Para quem tem interesse em saber. Esse é o meu que veio no meu carro. Quando eu comprei o carro, já veio com esse amortecedor e com as molas do carro. O antigo dono tinha trocado e colocado tudo zero e mandou a nota fiscal para mim na época. Então, de amortecedor, meu filho, esse carro tem muito. Aqui está a diferença da mola Z-BAC no uso diário para a comum, galera. Para a original. É um L e meio, mais ou menos, a altura. Jean, fica abaixo? Eu já disse em vários vídeos que não fica abaixo. Mas claro que em algumas situações pode vir a raspar. E aqui está a original, vai ficar de novo altinho, né? Conforme de fábrica. Acabei de tirar aqui meu frontlip, né, galera? Esse de borracha. Eu coloquei ele com parafuso para ficar bem preso mesmo no para-choque, tá? Não tem jeito. Se não, qualquer passada que você der em algum canto, ele vai arrastar. Agora voltou para ser original. Já que é para tirar, vamos tirar porque a gente sabe que isso aqui é gosto duvidoso, né? Muita gente gosta e muita gente não. Então, vai ficar guardado que se o cara quiser, vai. Se não, eu passo para o colega que sempre pede, né? É como para deixar ele original, galera. Eu tirei o escape que estava aqui. Vou colocar o original do carro. Tá? Só com o diretor aqui. Ó. Original meu, do carro, do Honda. E esse aqui já estava ficando podre com os buracos, né? Eu já tinha dito isso. Vai, vou deixar. Quem quiser levar para brincar também até comprar um, que vale a pena ainda. Não está tão ruim ainda. É um escape bem legal. Bem universal, mas é legal. E aqui está o original. Não vai dar para acelerar. Mas ele está diretão ali, ó. E ronca, meu. E ronca. Mas está maneiro, galera. Agora vamos tirar a parte traseira. Se você não sabe, para você mexer na parte traseira do amortecedor do Honda é nessa parte aqui, ó. Você tem que tirar esse lado aqui do banco. Você vai tirar aqui e você vai ter acesso a toda a parte do amortecedor e suspensão aqui do carro. Dica útil aí para a galera que é marinheiro de primeira viagem. Toda a haste aqui, no caso que está onde fica aqui a suspensão, a parte da mola, tem em seu lado. Então, quando você for tirar do seu carro, está prendendo tudo hoje com o André. Quando você tirar do seu carro e pedir para alguém tirar, não tem como você colocar o da direita na esquerda, por exemplo. O encaixe só é único. Então, a esquerda, esquerda e direita, direita. Então, pega essa dica aí. E vai chegando a hora triste. A hora triste de um rondeiro. É a hora que a gente coloca ele original. Vamos colocar ele no chão. E agora vocês vão ver quase o resultado final, que ainda não é hora. Vai ser tipo assim, igual o João Kleber. Para, 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 para. E aqui está, galera, o meu lípido da frente, o front lípidozinho, dentro de uma sacola, para ficar guardadinho. E aqui está a minha Moles A-Backs, guardadinho no canto do carro. O óleo que eu fiz da última troca, sobra sempre meio. E aqui está o meu som original dele. Está dentro da caixinha que eu comprei o Neblina na época. Quem assistiu o vídeo, fiz a instalação desse farol Neblina. E aqui tem até um cupê na frente. Quem dera se esse cupê estivesse vindo para o Brasil, hein? Comenta aí embaixo. Kit farol de milha 2004-2005, quem quiser, dessa marca. Tem gente que reclama, cara, eu nunca tive problema. ela veio com farol de milha e botão original no painel. Veio com chicote de instalação, então, relê, veio completinho, cara. E não foi caro, a gente foi 120 e pouco. Bem legal. E até hoje, vou mostrar para vocês, aproveitar que estou falando do farol, né? da Dona Neblina. Olha aqui, galera. Não tem água nenhuma, não tem nenhuma trincada, nunca, sabe, sujou, entrou água, embaçou, não vem. Tem quase dois anos já no carro, certinho. E quando você for instalar, galera, fica sempre esse vãozinho aqui, tá? Fica tranquilo. Agora sim, galera. Ih, galera. Olha a minha cara de felicidade. Pegou o Land Rover. Tá lindão, galera. Tá lindão. Fazer o que, né, galera? Aí, ó. Originalzinho. Para vocês verem. Ó. Calma aqui. Ele vai soltar ainda, ó. Daqui vai andar um pouquinho ali, vai dar uma decidir ainda, né? Quatro dedos. Tá alto pra caramba, mas ele vai andar, ele vai dar aquela sentada ainda. E vambora, galera. Originalzinho de novo. Escape. Sem front lip. Isso aqui, daqui a pouco eu vou te ver. tirar. A gente vai ter que dar uma saída e depois eu tiro isso aqui. Já terminei as coisas, só não consegui tirar o lip do vidro, deve estar aparecendo pra vocês ali. Porque o lip do vidro ali é com uma cola 3M, é uma fita 3M. Então, eu preciso de ter alguma coisa ali pra ir puxando devagar, né? Pra não estragar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha, linha de pesca, uma linha fina e venha puxando de cada lado. Igual quando você tira vidro de carro. Quem tem essa experiência sabe do que eu tô falando. O que vai acontecer? Resumindo pra vocês, né? Vou anunciar o carro depois desse vídeo. Os anúncios que estão ativos terão uma redução de valor, tá? Terão uma redução de valor. E no próximo final de semana, pro início da semana, talvez, eu já vou postar um novo anúncio com as novas fotos, né? Já que o carro tá novo, tá com... Sem as molas, eu não tenho fotos novas dele. Eu não tenho fotos da real situação como o carro está agora, a partir de agora. Então, eu vou providenciar essas fotos no final de semana, dar uma lavadinha, pesquisar bem aqui o melhor jeito de tirar as fotos legais, como estão as fotos dele agora, anunciado. Então, se você conhece alguém que já tinha interesse ou as pessoas que tiveram interesse, aí, galera, tá com valor abaixo. Você tá com agora sem as molas, o lip e o front lip, beleza? Então, eu tô indo pra casa agora, vou editar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado tudo legal, tudo bem explicado. Infelizmente, não é o certo que essa pessoa. Ele tá buscando também outra forma de pegar o carro. Ele curtiu muito o carro, eu queria que ele ficasse. Ele curtiu muito, muito, tá muito triste. Mas são coisas da vida. E agora eu tô indo pra casa editar esse vídeo pra vocês. Tô aqui já no carro, o carro mais alto. Teoricamente, eu não acho muito mais bonito. Eu já acho ele mais bonito com as molas aí, back. Mas tá uma delícia, né? Carro original, tudo certinho. Só não deu tempo de tirar o lip também, porque o André deu uma força. enorme pro carro hoje, pro canal. Enfim, quem quiser fazer algum serviço lá no André, cola lá, dá essa moral, porque é um cara bem tranquilo, bem gente boa. Vale a pena você conhecer o trabalho dele aqui no Mera. Beleza, galera? Então é isso, tô chegando... Eu cheguei lá, eram 10 horas, tô saindo 5 da tarde. Fizemos muitas coisas lá, ajudei ele lá. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa seu like, compartilha pros amigos. Fala aí pra galera que tem novidade aí pro carro de generoso. E é isso. Eu posso atualizar vocês. Beleza? Muito obrigado pela sua presença até o final. Muito obrigado mesmo pelas mensagens positivas em todos os vídeos. Isso ajuda muito o canal aqui. Me ajuda demais. E aquele like de sempre. Se você não tá inscrito no canal, vem por esse vídeo, se inscreve, ative o sininho pra receber os próximos vídeos aí e notificação no seu telefone. e fica com os próximos vídeos aqui ao lado. Beleza? Até a próxima, galera. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.